Saiba meu querido irmão, sem a sua presença, essa festa aqui não teria sentido Nós estamos aqui primeiro por causa do Senhor nosso Deus e porque os irmãos têm abrilhantado o grupo dos valentes e da vida E o tema fica para cada um de nós, mas esforçai-nos e não desfaleçam as vossas mãos Vamos continuar Adorando ao Senhor nosso Deus, porque isso é bom e agradável Queremos agradecer aos nossos regentes, nosso irmão Erinaldo, irmão Oséias Que pacientemente tem ensinado esses valentes a adorar a Deus Mas é dessa, graças a Deus por isso Queremos agradecer aos nossos irmãos da orquestra, na pessoa do nosso maestro Moiseu, seus abençoados, meu mal, que Deus continue abençoando a cada um dos nossos componentes da orquestra Agradecer, enfim, a cada um dos irmãos que de uma forma direta ou indireta participaram ou estão participando dessa atividade Meus amados, nós estamos aguardando a presença do prédio do Senhor Mas enquanto ele não chega, nós vamos para a Bíblia Sagrada Abra a sua vida domingo No Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 5, Evangelho de Lucas Evangelho de Jesus Cristo, seguinte, escreveu Lucas Capítulo de número 5 Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, até o versículo de número 5 Glória a Deus Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, nos diz assim E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Jebezaé E viu estar dois barcos junto à praia do lago E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando-os as verdes E entrando no mundo dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra E assentando-se, ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao mar alto E lançai as vossas redes para pescar E respondendo Simão, disse-lhe Mestre, havendo trabalhado toda noite Nada apoiamos, mas soube, no palavra, lançarei a rede Versículo de número 10 E versículo de número 11 E de bom modo também, de Tiago e João, filho de Zé Bedeu Que eram companheiros de Simão E disse Jesus a Simão Não temas, de agora em diante serás pescador de homens E levando os barcos para a terra Deixaram tudo E o seguia E não é muito assim Meus amados Eu estava meditando A respeito deste tema E meditando A respeito Da ilustração deste tema E quando eu estava olhando esta ilustração Olhando o tema Me veio ao coração esta passagem lítica Mas esforçai-vos E não desfaleçam as vossas luzes E eu fiquei pensando Meus queridos Nós estamos aqui Com o grupo de valentes Uma parte, uma parcela da igreja Do Senhor Jesus Estamos alegres Estamos contentes Porque Os nossos pecados estão perdoados O nosso nome está escrito no livro da liga Vamos batizar o Seu Espírito Santo E nós temos a convicção A esperança Que em breve Nós estaremos na glória Eterna O Senhor O nosso Deus Mas algo ficou em meu coração Meus amados São as almas que estão lá E eu fiquei pensando Quantos outros varões Poderiam estar contondo Esse grupo dos valentes de Davi Quantos estão lá fora Aguardando Que um de nós Vai levar A palavra de salvação Para as suas vidas Quantos nesta hora Estão envolvidos No vício do homem No vício das drogas Da jogatina Da prostituição Mas o louco a Deus Que nós aqui estamos Mas o que me chamou a atenção Meus amados É que na ilustração Ali tem um homem Lançando A rede Lançando 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 A rede Se ele está lançando a rede É porque ele tem uma esperança É de trazer alguma coisa Ele está lançando a rede Porque ele tem a esperança De pescar E a sua rede Onde está? Onde está a sua rede? O que é que nós estamos fazendo Com a nossa rede? Porque para cada um de nós Deus tem a dar uma rede O Senhor Jesus Antes de acender aos céus Ele disse Ora, ide Por todo mundo Pregai o Evangelho A toda a vida Meus amados Eu já tenho dito isso aqui E desde que Esse tema Foi passado As minhas mãos Eu fiquei meditando Meus queridos Na volta Do Senhor Jesus Cristo Eu tenho dito aqui Que cada alma Que passa para a eternidade Sem conhecer a Jesus Cristo Nunca mais Essa pessoa Vai ter uma outra oportunidade Para a salvação da sua Deus Quantos estão Passando para a eternidade Sem conhecer a Jesus Cristo Como o Salvador E as vezes A nossa rede Está tal qual A rede Desses pescadores Que nós acabamos de ler aqui O texto diz aqui Que Jesus Ele Estava ali Uma multidão Estava junto ao Senhor Jesus Jesus chega até Ali a praia E vê ali Dois barcos E os pescadores Que haviam descido Esses barcos O texto diz Que eles estavam Ali Lavando As suas redes E o pescador Quando está lavando A rede É porque Ele diz Olha por hoje Trabalho Se encerrou Por hoje Não tem mais trabalho É a rede lavada Dobrada E guardada E guardada E eu fiquei pensando Meus amados Como é que está Tua rede Aonde é que está A nossa rede Esses pescadores Esses barcos Eles já estavam Desistindo de pescar Ou já haviam Desistido de pescar Eles já lavavam Suas redes Para guardar As redes E como é que está Tua rede Aonde é que está A tua rede Será que alguns De nós já não está Tal qual Esses pescadores Já lavando a rede E dizendo Jesus Pra mim já chega E nós compreendemos Muito bem A posição Desses pescadores Lucas que escreveu Esse texto Ele diz que eles Trabalharam A noite toda E não alcançaram Nenhum resultado Mas o que alegre Para o coração Amados É que o texto Diz que Jesus Chegou Jesus chegou Aleluia Jesus chegou Meu querido irmão Essa noite Não guarde A tua rede Não Essa noite O Espírito Santo De Deus Fala ao meio Do teu coração Para nos despertarmos Querido companheiro E olha Não larga a sua rede Não larga a sua rede Não larga a sua rede Jesus chegou E quando Jesus chega Tudo muda Na nossa vida A presença Do Senhor Jesus É a causa De nós estarmos aqui Porque se não for O Senhor Jesus Nós não estaríamos aqui Se estamos aqui É porque um dia Jesus te viu É porque um dia Jesus te alcançou É porque Jesus Um dia nos viu E Jesus nos alcançou Com seu sangue precioso Perdoou os nossos pecados E ele escreveu Nosso nome No livro da vida E quantas almas Meus amados Estão aí Aguardando Uma palavra Para os seus corações Esses pescadores Esses pescadores Já haviam desistido De pescar Estavam lavando as redes Mas Jesus chegou Eu posso sempre Fazer esse texto Já preguei esse texto aqui Mas pensando Essa tarde Eu estava lá na minha vida Orando Estava até pensando Um outro texto Mas pensando Não é que ele dá É o da rede É o da rede Porque existem Muitas almas Meus amados Estão pedradas No campo Que é preciso Ouvir que Jesus Cristo Salva Jesus Cristo Puga Jesus Cristo Liberta Jesus Cristo Batija Com o Espírito Santo E breve Jesus Virá buscar o povo Para estar com ele Na sua E o texto diz Que Jesus Viu Ali Dois barcos Mas Jesus Escolheu O barco de Pedro Porque Jesus Tinha algo Com Pedro Ali Naquele dia Meu querido A tua presença Que não é coincidência Não Jesus Tem algo Com a tua vida Eu estava olhando Aqui com os altos E pude reparar Que alguns irmãos Que estiveram conosco Na quarta Na quinta Na sexta Hoje não estão aqui Mas se mostram aqui Porque Jesus Tem algo contigo Nesta noite Aqueles que não estão aqui Hoje é porque Deus não tinha algo Com eles Hoje Deus tinha algo Com eles Até ontem Mas comigo Contigo Deus tem algo De especial Nesta noite Foi por isso Que ele permitiu Que nós estivéssemos aqui Eu sempre penso Nesse texto Jesus podia ter Entrado no outro barco Mas Jesus Escolheu O barco de Pedro Porque Jesus Ele tinha algo De especial Com o Pedro Na nossa vida Nada é coincidência Tudo É plano Do Senhor E Jesus Entra no barco de Pedro E diz para Pedro Então a Pedro Se afasta um pouco Da terra E o que me interessa Aqui meus amados É que Jesus Estava preocupado Era com a multidão A multidão Diz que Jesus Vinha com a multidão A multidão Estava ali E apertando Porque a multidão É grande E Jesus Para Pedro Se afasta um pouquinho Para poder Ensinar a multidão Jesus Estava Preocupado É com a necessidade A multidão Interessante que Jesus Conhecia A condição Daqueles pescadores Jesus Sabia Que eles Haviam Trabalhado A noite Toda E não Haviam Pescado Nada Meu Deus Irmão Jesus Não está Preocupado Apenas Quanto a vida Material Para isso A vida Material Olha O dinheiro Ou a prata Para o Senhor Jesus Isso é nada Jesus disse Buscai Primeiro O reino De Deus E a sua Justiça As demais Coisas Os serão Acrescentadas E o que chama Atenção Desses textos Que Jesus Ele tinha ali Como prioridade Alimentar Para a multidão Ele tinha como prioridade Levar a palavra Para a multidão Ele sabia Da necessidade Daqueles pescadores Mas a prioridade Dele era A pregação Era O ensinamento Da palavra Era o alimento Espiritual Para aquela multidão Ele sabia Da necessidade De pescadores Ele sabia Viu que ele Irmão Jesus conhece A tua necessidade Mas essa noite Jesus Fala comigo Contigo E a multidão E a multidão Não encosta Em teu barco Ainda Não tem Uma multidão Ali Não dobre a tua rede Não lave Dobre a tua rede Não guarde a tua rede Tem uma multidão Necessitando De ouvir A palavra De salvação Deus diz que Jesus Se assentou E Jesus Ali Pregou Deus diz que Ensinava Do barco Eu não sei Quanto tempo Jesus ficou ensinando Mas uma coisa Eu sei Jesus estava ensinando E Pedro Estava ouvindo Porque ele disse Para ver que Pedro Se afasta um pouco Da terra E Pedro Estava ali Do barco Ouvindo Jesus ensinar Ele está dizendo Aqui Lucas Ele não diz O que foi Que Jesus falou Não diz O que foi Que Jesus ensinou Mas ele diz Que depois Que Jesus Acabou De falar O Senhor Jesus Se dirigiu Agora para Simão Simão Faze-te Ao mar alto Lançai As vossas redes Para Descar Faze-te Ao mar alto E quando o Senhor Jesus diz Para Simão Vamos para o alto mar Jesus está dizendo Olha Agora você vai ter Uma experiência nova Agora você vai ter Uma experiência Diferente Porque a pescaria Para ser eficiente Ela tem que ser realizada À noite Porque de dia Os caduzes Estão muito profundos Por causa da luminosidade Do sol Mas o que irmão O criador Do sol É ele que está dizendo Faze-te ao mar Ao mar Ele não está ligado À circunstâncias Humanas Ele é o Senhor Ele é o Senhor Todo-Poderoso Jesus disse Todo-Poder O Pai me deu Nos céus E na terra Simão Você vai ter Uma experiência Nova Hoje Simão Simão Hoje Não foi de Coincidência Que eu entrei No teu barco Não Simão Eu entrei no teu barco De propósito Porque eu tenho Algo de especial Para isso E dar para você É hoje Faze-te ao mar O que ele disse E lançai as vossas redes E ele afirmou É para pescar Jesus ali foi Objetivo e direto Conciso Jesus disse É lançar rede Porque hoje Vai ter peixe Vai lançar rede Porque vai pescar A pescaria Ela não vai ser Frutíquia não Mas o Senhor Jesus Já trabalha a noite toda Mas é ele que está dizendo Lança a rede É ele que está dizendo Vamos ao mar alto Para pescar Amém do irmão E torna a obedecer A vós O Senhor Meu querido Bom bem Não importa As circunstâncias Da vida Nós não estamos Servindo a um Deus Que está preso As circunstâncias Humanas O nosso Deus Ele é o Deus Todo-Poderoso A sua palavra Diz Que para ele Não existe O difícil Para ele Não existe O impossível A palavra de Deus Diz Que ele ouve Alguém Ele operando Ninguém pode impedir A palavra do Senhor Deus Diz Que nem mesmo Os pensamentos Do Senhor Nosso Deus Podem ser impedidos Não fique Não fique Olhando Com a visão Humana Não fique Apegado As circunstâncias Do homem É Jesus Que está ordenando É Jesus Que está Te convidando É Jesus Que está Te dizendo Hoje Você vai ter uma experiência Diferente Na tua vida Hoje Pedro Você vai ver algo Que você nunca Viu Pedro Você vai ver A operação Que eu posso Realizar Você vai ver Pedro O milagre Que eu posso Fazer Eu sei quem é Tem alguém aqui Que está Muito preocupado Eu não sei quem é Alguém que entrou aqui Com o coração apertado Jesus está te dizendo Essa noite Olha Lança tua vida Fala-se de alma Aleluia Buscar primeiro O rei de Deus É sua justiça As demais coisas Vos serão acrescentadas O Senhor A senhora Nós vemos aqui É para adorar O Senhor Tira essa tristeza Essa mágoa Essa preocupação Com o teu coração Adore o nome dele A Bíblia diz Que os olhos não viu O ouvido não viu Um Deus além Do nosso Deus Que trabalha Por aquele Que me espera A tua preocupação A tua angústia Está lhe impedindo De adorar O Senhor Deus Corre o teu problema Nos pés da cruz Hoje E comece a adorar O nome do Senhor O Senhor Jesus Hoje te convida Para uma experiência nova Essa noite O Senhor Jesus Te convida Essa noite Para que você Coloque todas as suas Preocupações Ao pé da cruz E agora é ele Confia nele Confia no Senhor Jesus Cristo Porque ele é o Senhor Na minha e na tua vida E essa noite Ele te convida Para ter uma experiência nova Aleluia Glorificado É o nome do Senhor Deus abençoe a bondade Para nos focados Ele quer O nosso pastor Tem chegado Aleluia Meus amados Irmãos Esta noite A tua presença A minha presença A nossa presença Aqui Não é coincidência Não Deus tem algo De especial Para a nossa vida Nesta noite Aleluia Glória ao nome Do Senhor Jesus Olhe Olhe de lado A tua preocupação Deixe de lado A tua ansiedade Pedro com certeza Estava ali Pensando nos seus problemas Mas Jesus estava convidando Pedro Vamos para alto mar Pescar Ele estava garantindo A Pedro Pedro Você vai lançar rede E vai pescar Não importa se você Trabalhou toda noite Não importa se você Já bateu em outras portas As portas estavam fechadas Mas hoje É Jesus Quem te convida Para a nossa presença É Jesus Quem te convida Para que esta noite Meu querido irmão O décimo terceiro encontro Dos valentes de Davi Vai ser um marco Na nossa vida Vai ser um marco Na tua vida Vai ser o dia E que o Senhor Jesus Ele te convidou Para uma experiência Deu Deus com certeza Tem algo de especial Para Deus E para o teu coração Amém 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 Amém